Música Fala moleques e bonecas e senhores A Rezende Viu aqui trazendo para vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal mais um Música Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio que eu acho que vocês vão curtir pra caramba Porque vocês devem estar muito curiosos para saber o que aconteceu Porque assim, ontem eu fiz um vídeo em que eu coloquei corante na minha piscina E aí a piscina ficou completamente vermelha Aliás, se vocês não assistiram esse vídeo, vai lá assistir Porque foi muito top E a galera simplesmente amou Teve tipo, sei lá, 50 mil comentários Foi um absurdo, um absurdo mesmo Então, vai lá assistir, tá bom? E é isso Aí eu falei assim, pô, a galera deve ter ficado curiosa pra caramba né Tipo, porque tinha muito comentário Pô, mas agora como você vai limpar essa piscina? Como que você vai, sei lá, deixar ela boa de novo? Como que você vai fazer essas coisas? Então, essa pergunta eu não sei responder Porque eu não, juro Nunca soube bastante coisa de piscina, tá ligado? Mas eu acho que dá pra filtrar Eu acho que dá pra filtrar ela Porque eu lembro que quando eu me mudei pra cá A piscina tava verde, de sujeira Tava horrível, péssimo Tava muito ruim Aí o cara filtrou, ele não teve que tirar a água inteira e colocar outra água, entendeu? Ele filtra a sua piscina e aí dá certo Isso é pras pessoas que estavam falando Se bem que eu só vi um comentário desse Mas, é, o cara tava falando assim Falta de água no mundo Véi, não vai perder a água É, só vai tirar o corante dela É simples Mas tá O que eu quero fazer nesse vídeo é mostrar pra vocês Como que ficou Mas olha só, galera Olha pra isso, mano Olha como que ficou a piscina Depois do que a gente fez Olha pra isso Meu Deus do céu, mano Mano, sério Parece que tá suja, né? Parece que tá suja Que nojo, mano Só que tipo assim Ela não tá suja Ela tá só com Corante Caraca, mano A gente ainda não consegue olhar pro fundo praticamente É, dá pra ver um pouquinho só Tá bem turva É, o que aconteceu foi que a água ficou turva, né? Ela ficou muito turva Caraca, que doideira, mano Que doideira E me faz pensar Que a água Antes da chuva Tava vermelha ainda, cara Ela não tinha mudado absolutamente nada Por quê? Porque se ela tá meio turva Meio amarelada e tal É por causa da água Né? Então Eu acho que ela não tinha Mudado muita coisa Entendeu? Não tinha Não tinha, sei lá Ah, saído a cor Tava vermelho ainda Pena que choveu, velho Pena que choveu Se bem que não é pena também Porque se tivesse vermelho Não teria graça Né? Aqui desse jeito Pelo menos vocês conseguem ver Que mudou pra caramba Olha isso Mano Sério Tô impressionado Tô impressionado, velho Impressionado mesmo Top demais Aqui ainda tem Tem alguns Dos potinhos de De corante, né? Eu não vou nem tirar Tá lotado de bicho Esse negócio Fredo E Ali também tem alguns potinhos Mano, mas é mais ou menos isso, velho Ficou desse jeito a água Não sei se dá pra vocês conseguirem enxergar na inteira É Assim, ó Sério, mano Ficou desse jeito Muito louco, mano Muito louco mesmo Porque querendo não mudou a cor dela de novo, né? Agora ela tá uma 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 água um pouco mais turva Um pouco mais amarelada O que no caso Antes Tava muito vermelho Até Se vocês não assistiram aquele vídeo lá Assiste Porque Tava muito, muito, muito vermelho a água mesmo E agora Tipo Vocês viram que Mudou completamente Muito massa É, e agora cai naquilo que eu falei, né? De tipo Como eu vou fazer pra limpar isso aí Eu conversei ontem com um piscineiro Que vem aqui Ele vem Alguns dias da semana Pra limpar a piscina certinho E ele falou que era tranquilo Ele falou que tipo assim É só colocar um produto lá Da piscina Que aí o corante vai cair no chão E ser sugado Pra 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 fora da piscina, entendeu? Então ele falou que é tranquilo Então eu tô mais de boa, velho Não tô tão Tão tenso, não Até porque Se For Estragar a piscina Eu vou ficar triste Mas não vai estragar Tenho certeza absoluta Porque se o piscineiro falou Tá falado, velho O piscineiro falou Tá falado Demorou? Então é isso Agora eu queria aproveitar Esse vídeo aqui já Pra agradecer, velho Agradecer pra caramba O apoio que vocês me deram Naquele vídeo Vocês me deixaram Tão, 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 tão Felizes, mano Sério Tão felizes mesmo Então, tipo Muito obrigado, mano Muito obrigado mesmo Com uma hora O vídeo já tava com meio milhão De visualizações Foi um absurdo, mano Foi um absurdo mesmo Eu, tipo Ontem bati recorde de inscritos Fiz 45 mil inscritos num dia Foi um dia maravilhoso pra mim, mano E isso foi graças a vocês Entendeu? Tipo É E eu, eu fico feliz por quê? Porque Há uns dias atrás Eu tava mal pra caramba Eu tava muito triste Por causa de algumas coisas e tal E aí, mano Quando acontece um negócio desse No meu canal Eu fico Muito feliz Muito feliz Tchau